Antes do vídeo começar, eu queria falar que sim, eu estou gravando de pijama, de cara lavada, sem maquiagem Porque eu tô gravando esse vídeo de noite E uma coisa que eu gosto de fazer de noite, gente É entrar em jogos de voice chat no Roblox Que é tipo uma ligação que você pode fazer com os outros jogadores dentro do Roblox Já tem mais de um ano, mais ou menos E como vocês podem ver, tem vários jogos aqui com opção de voice chat Que é pra maiores de 13 anos, né? Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou entrar nesses jogos e eu vou ficar vendo a reação do pessoal quando eu entro Porque eles ficam muito chocados, ficam Meu Deus, você tá chocada Não, gente, é muito engraçado, sério Então eu vou entrar em vários jogos aqui pra ver a reação do pessoal Eu não vou ligar o meu microfone porque eu vou ficar respondendo no chat Mas vamos ver o que vai acontecer aqui Eu quero fazer umas perguntas aleatórias pra alguns também Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora lá E o primeiro jogo que eu vou jogar aqui, gente É esse aqui que é os vizinhos Que você entra num server aqui e você cai numa casa aleatória com alguém Tomara que eu ache BRs, então vamos lá Alice, eu acho que é BR? Vamos ver o que ela vai falar Gente, ela tá me olhando Tem duas pessoas Ah, não, eu pensei que era de verdade Eles acham que não sou eu Eu vou mandar oi Eu tô me chamando de cópia barata Mentira, sou fake Não, você não é A Natasha não Meu Deus, a menina me deu um tapa O que que tá acontecendo? Ah, confessou que é fake Não vou jogar ela na grama não Gente, ela vai me jogar na grama E aí, moça, tudo bem? Não Tô triste com você Nossa Gente, que agressividade Eu caí Caraca, ela tá chapando Meu Deus, eu caí outro negócio aqui, gente A menina me expulsou Caraca, ela tá chapando Gente, eu melhor Ele tá muito choque Você fica triste Você fica triste Isso não pode Ok Bora, bora, bora Gente, eu vou Ok, eu ia pular Mas me pularam Gente, esse jogo é muito engraçado Tem um carinha aqui Você quer ver me pular? Oi Oi, vou pular oi É BR? Vamos ver o que vai sair disso, gente Triste Eu vou dizer que eu tô triste Nossa, eu ia falar que você sai de macaco Não deu nem tempo, gente Tô triste Meu Deus, socorro O que que tá acontecendo? As pessoas me odeiam nesse jogo, gente Que que é isso? Nossa, eu tô sendo expulsa de todas as casas Tá todo mundo me pulando Enfim, vamos lá pro outro jogo de voice chat, gente Porque esse aqui tá todo mundo me expulsando Gente, tô aqui em outro jogo Porque esse aqui é tipo um parquinho E tem muita gente aqui E ele pega o áudio de todo mundo Conforme você vai chegando perto Então eu vou tentar achar um brasileiro aqui, gente Gente, tem uma capivara aqui Eu vou dizer oi pra eles Você vê que ela é feia Ela é meio desprovida de feição mesmo Que isso? Caraca, Natasha Você é linda, hein, boy Obrigada, me elogiou Me elogiou, gente Eu tenho inveja, velho Posso copiar a sua vaga, tá, mano? Sim Gente, eu quero copiar o dela Mas você não vai ficar com régua não, né, Natasha? Não Gente, a menina simplesmente queria copiar minha skin Achei icônico Gente, tô dizendo oi pra outras pessoas aqui Que isso, gente? O povo é muito agressivo Onde você fez essa boca, RS? Gente, eu vou levar a menina com a minha amiga aqui do lado Gente, sério, meu Deus É muita voz falando Eu fico um pouco confusa Mas vamos tentar achar mais gente Fala tu, Natasha Fala tu, fala tu Gente, tão me perseguindo aqui Estão me perseguindo, socorro Estão me perseguindo, socorro Estão me perseguindo, socorro Meu Deus, tem muito baixo Me seguindo Pergunta valendo bilhões Bilhões, Natasha Precisa correr, não Que pergunta, gente Lá vem, lá vem Fazendo uma pergunta aqui De sim ou não Pensa rápido Tem que ser frio Ai, meu Deus Ai, gente Sim ou não Faz sim Um, dois, você já foi Tá Eu vou dizer sim Eu vou dizer sim Sim Meu Deus Gente, o que que tá acontecendo? 10 mil O-books na sua conta agora Se você acredita em Deus Meu Deus Salva de palmas, pessoal Eu quero Você acredita em Deus, Natasha Você acredita em Deus? Dá um pulo aí Você acredita em Deus Só que você acredita em Deus? Então Deus lhe pague, mano Ai, não, gente Eu vou embora Tchau Gente, o povo aqui é louco Eu tô falando Enfim, vamos lá pro próximo jogo Resolvi voltar mais um pouco No primeiro jogo, gente Porque nos outros servers Tava tipo numa baradeira, gente Com caixa de som Assim, umas coisas muito loucas Que isso? Do nada Papachapanda Meu Deus Eu sou seu fã Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do nada Do Batman Eu te conheço desde Os primórdios Gente, passado A gente é um dos irmãos Patrick Patrick Estrela Gente, amei Você gostou Da nossa roupa aqui? A gente tá combinando Ele é o Alfred E eu sou o Batman Gente, eu vou falar com eles Oi, tudo bom? Eu tô arrepiado Tô arrepiado Gente, eu tô gravando Mandar oi pro YouTube Nossa Eu falo pra lá, Bruno Só vê aí, galera Só vê aí do vídeo Cuidado por você não se inscrever no canal Eu vou aparecer embaixo da sua cama Ih, gente Eu vou aparecer também, hein Ameaça, hein? Ameaça Eu acho que é bom vocês se inscreverem, né? Porque eu não ia querer ver esses dois aqui na minha casa Dois dedão embaixo da sua cama Parece duas coxinhas, isso aí Muito bom, muito bom Frango com catupiry, mano Essas coxinhas Pior que leva uma coxinha mesmo Sei lá Mas parece mais um dedo É até digital Tão enrugado que tá a cara, mano Eu queria muito mostrar a minha câmera aqui Pra mostrar o rosto se mexendo do bagulho da câmera Só que tá bugado Tem que dar reset Pra mim também Ó, calma aí Vai parecer que dá skip Mas eu vou só trocar de par de líder Aí eu consigo dar reset, calma aí Tá Gente, muito bom Tá, eu perdi eles Eu tava falando que eu disse a minha vida Espero que a gente não saiba Eu vou sair daqui Gente, Manu Será que ela fala BR? A gente tá chapanda Fala oi, gente Eu perdi meu amigo B2, gente Eu tô triste Oi Oi Gente, ela já me reconheceu Tem uma chat, né? Não, eu vou dizer que não Aí ela vai ficar tipo Como é que você tá me ouvindo? Pois é, gente Muito triste Oxi Tá aparecendo tem uma chat aí no server Ela tá desligada Ai, gente Eu quero fazer uma pergunta aleatória Gente, do nada Eu plantei qual a sua comida favorita Sei lá, mano Esse drogonófio E o churrasco Sei lá Interessante Interessante É, agora eu pulo Ai, voltei 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 Achei vocês Aqui, ó Olha o rostinho deles Meu Deus Meu Deus Coisa mais feia Enfim, gente Vamos lá voltar Pra aquele outro servidor Pra ver se eu consigo Achar um servidor Não tão barulhento Então, bora lá Gente Eu vi que tem uns BR ali dentro Eu vou chegar aqui Vou perguntar se vocês gostaram Do meu visual É Natasha 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 Caldeirão Gente, eu perguntei se vocês gostaram Do meu rosto E esse cara aqui tá com música Mas eu tive que mutar Ó, Natasha Caldeirão Natasha Caldeirão Gente, é um meme Da Natasha Caldeirão Você sabe quem sou eu? Como assim? Natasha Caldeirão Muito bom Tá diva de vassoura Olha, esse beijo realça o rosto dela Verdade, concordo Natural, gente Isso aqui é natural Naturalzinho Olha Nem parece que tá com botox Parece natural Mas é natural E você que é invisível Gente, humilhei Humilhei a pessoa Pra que humilhar? Pra que humilhar? Tem um relâmpago marquinhos aqui, meu? Que que é isso? Como é que é que subiram ali? Eu quero subir ali também Participar desse papo Durar numa pessoa pequenininha Ai, gente Não tô achando muito BR Que eu vou ter que trocar de server Cara, esse servidor tem muito BR Tem muito BR Vamos ver Tem um rato aqui, velho Nossa, eu tenho medo de chegar perto Essas pessoas Tarem tocando música Que eu não posso tocar música no YouTube Misericórdia Eu quero ir em um lugar Que tenha pouca gente Oi Oi Tem uma pessoa me falando oi Vou falar oi Oi, tio Que isso, gente? Oi Meu Deus A boca se mexe Isso parece muito feio de voz, gente Não parece? Ribão Pode ir embora já Vai liberar Não Eu não vou embora Por que não? Gente, parece muito uma criança falando Eu tô preocupada Porque o voice chat é primeiro de 13 Não sei Pode ir embora já, tio Tá liberado Nossa, gente Ok Fui expulsa Oi, Natasha Caldeirão Gente, todo mundo me chama de Natasha Caldeirão Você pode fazer direito Pra cursar juíza Do nada Esse papo sobre faculdade Pode fazer direito pra cursar delegado Pessoas normais Pessoas normais aqui Conversando coisas normais Gente, eu vou lá na buvuca Eu acho Eu só quero ouvir o que tá acontecendo Lá naquela buvuca Tem muita gente lá Tipo Eu não sei se é aquele mesmo server que eu tava Eu vou roubar beijo das duas Tchau Que isso, gente O que tá acontecendo isso? O que tá acontecendo aqui, gente? Do nada Tem alguém beijando alguém Que horror Ela tá esfaqueada O que é isso? Gente, eu falei A minha skin é mais linda que a de vocês Vamos ver a reação deles Nossa, que beijando Essa boca Com a boca de peixe Nossa, boca de peixe Eu tava beijando O que é isso? Gente, meu Deus Eu tô ficando em choque com esse polvo Gente, falei Mas você não tem cara Porque ela não tem cara Pelo menos não tem uma bocona Deixar a boca Gente, treta, treta, treta Esse botox deu bem errado Nossa, falando mal do meu botox Não gostei Prega aí Nossa, me chamaram de prega Eu tô sendo humilhada nesse jogo, gente É isso Cada dia mais humilhada Saímos de uma humilhação Pra voltar pra outra, gente Porque aqui eu tô vendo Que você expulsa de novo Oi Vou dar oi Ah, a gente parece simpática Pela voz Eu espero que ela não me expulsa daqui, né? É Só foi eu Vou bater o skin Que isso? Roubou meu skin? Que isso? Gente, que abusado Oxi Gente, é uma criança Ai, que skin bonitinha Que hello kitty Será que fala português? Será que fala? Oi, oi Oi, fala oi Tudo bom? Amei seu skin Vou falar pra ele Eu vou perguntar se ele amou a minha Daí ele chega lá e vira e diz que não Coisas que podem acontecer Amei, amei Muito boa Obrigada Gente, olha isso que é gente simpática Amei o moletom Arrasei, né? Ai, que arasei Vou perguntar como vai ser o dia, né, gente? Já que eu achei uma pessoa educada Normal Tranquilo de boa Tranquilo de boa Não tem nada de frente Gente, mas é muito raro Achar alguém simpático Mas enfim Eu vou pular ele agora Porque eu já cansei de conversar com ele Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Nossa senhora Nossa, você tá parecido comigo Olha essas nossas cabeças Bem parecidas Sim, sim Você é minha irmã Eu acho que vocês são irmãos Eu também acho Irmãos ou almas gêmeos Você quer que eu bote uma musiquinha? Uma musiquinha eu boto Não, não bota musiquinha não Não bota musiquinha não Porque eu tô gravando pro YouTube Ai, melhor ainda Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Não, não, não De boa, de boa Eu confio? Eu posso confiar? Não dá copyright Tá bom, tá bom Ai meu cabelo sai Tchau Gente, eu acho que é com isso Que a gente cerra o vídeo de hoje por aqui Ai, eu tô fazendo tudo mal Do nada o cara colocando a musiquinha de Ai gente, eu tô falando que voice chat no Roblox É a melhor invenção de todos os tempos Mas gente, se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar seu like Se inscrever aqui no canal Pra se mostrar como de panda Quando for comprar Robux ou prêmio É isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau